Semana de 15 a 19 de agosto, como primeira atividade da semana, os vereadores Palinha, Alessandra Luquezzi, Pedroso e Sargento Laudo participaram da inauguração do novo espaço de funcionamento do CAPZOOM, logo na manhã de segunda-feira. À noite, na plenária semanal, três projetos foram apreciados e aprovados pelos dez vereadores presentes. Com isso, o Executivo foi autorizado a ceder ao Governo do Estado a área que hoje abriga a primeira companhia da Polícia Militar na Avenida Universitária e ficaram regulamentados a atuação do Guia de Turismo Regional cadastrado e sua obrigatoriedade nos passeios turísticos e os complexos esportivos do município. Ainda na noite de segunda-feira, o vereador Silvio entregou a Juan Robert David Dirks moção de congratulações pelo lançamento do livro Volkswagen SP, A História de um Ícone. Na tarde de terça-feira, a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social se reuniu e deu pareceres positivos a três matérias. Elas pretendem incluir os portadores de fibromialgia no atendimento preferencial e instituir semanas de conscientização sobre saúde bucal e sobre vacinação contra meningites no município. Atendendo o convite do Executivo, na manhã de quinta-feira, os vereadores Palinha, Alessandra Luquezzi, Pedroso, Marcelo Sleiman, Sargento Laudo e Silvio participaram de visitas técnicas a obras de construção da creche da Vila Aparecida, Vila São Luís, e de revitalização da Avenida Conde de Serra Negra. O grupo aproveitou para prestigiar também o lançamento do projeto De Palma em Palma na Escola Luiz Tácito Virgínio dos Santos, no Jardim Flamboyant. E na próxima sexta-feira, dia 26, você está convidado para acompanhar a entrega de mais um título de Cidadão Botucatuense, desta vez ao médico infectologista Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza. A partir das sete e meia da noite, presencialmente ou pelos nossos canais de divulgação.